Olá, meu amigo, e bem-vindo de volta a um outro vídeo. E hoje eu vou te ensinar 10 palavras para descrever a sua personalidade em uma entrevista de emprego em inglês. Isso é demais, não é? Então você já sabe o que fazer, seguir nas redes sociais, curta esse vídeo aí, inscreva-se no canal também e já clica no sininho para receber notificações de todos os vídeos novos que eu postar. Let's get started! Então você chegou lá na sua entrevista de emprego e quer marcar aquela primeira impressão poderosa. As 10 palavras que você vai aprender são Número 1, ambitious. Ambitious é ambicioso. Olha só a frase que você pode falar lá para o seu entrevistador. I am quite ambitious and this job would be a great opportunity for me to reach my goals. Eu sou um tanto ambicioso e esse trabalho seria uma grande oportunidade para mim atingir os meus objetivos, as minhas metas, goals. Very good! Número 2, people person. O que é uma people person? People person é uma pessoa que gosta de pessoas, ou seja, alguém que se dá bem conversando com pessoas. Então olha só esse exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, uma people person. Eu realmente curto ou gosto de trabalhar com diferentes personalidades. Então aí se você está fazendo uma entrevista para ser um vendedor, você já está saindo bem dizendo que você é uma people person. Very good! Número 3, creative thinker. Essa aí é boa, talvez para uma agência, publicidade, marketing, creative thinker. Então também para qualquer outra vaga, creative thinker é um pensador criativo, ou seja, uma pessoa criativa. Olha só esse exemplo. I am a creative thinker. I like to explore alternative solutions to problems. Eu sou uma pessoa criativa, um pensador criativo, nós não usamos esse termo, mas enfim, uma pessoa criativa. Eu gosto de explorar soluções alternativas para problemas. Número 4, hardworking. E essa é o que todo mundo espera que você seja, o mínimo, né? Ser uma pessoa que trabalha duro, trabalhador. Olha só o exemplo. I am very hardworking. I always try to do my best at what I do. Eu sou muito trabalhador. Uma pessoa que trabalha bastante, muito esforçado. Eu sempre tento fazer o melhor naquilo que eu faço. I am very hardworking. I always try to do my best at what I do. Número 5, organized. Organized é uma pessoa organizada. I am an extremely organized person who is focused on producing results. Então, eu sou uma pessoa extremamente organizada que é focada em produzir resultados. Nice! Eu quero ver você usar isso na sua entrevista e depois me dar 10% do salário quando você passar na entrevista. Não preciso de 10%. Você assistindo aqui, deixando seus comentários e participando já é o suficiente. Número 6, motivated. Uma pessoa que é motivated, ela é motivada. Todo mundo quer um colaborador motivado. Então, olha só o que você vai dizer lá pra ele. I am always very motivated and love doing what I do. Eu estou sempre muito motivado e amo fazer o que eu faço. Número 7, responsible. Responsible é responsável. I am a responsible person. You can expect me to always finish my tasks on time. Então, eu sou uma pessoa responsável. Pode esperar que eu sempre vá terminar as minhas tarefas na hora que tem que terminar. On time quer dizer que você está fazendo quando tem que fazer. Na hora que tem que fazer. On time. Número 8, determined. Uma pessoa que é determined, ela é determinada. E isso é muito importante, que é aquela pessoa que não desiste, que vai lá e faz, que atingiu os objetivos, tanto dele quanto da organização como um todo. Então, olha só esse exemplo. I am a determined individual. I work very hard to finish the projects that I am given. Então, eu sou um indivíduo determinado. Eu trabalho duro para terminar os projetos que me são dados. Número 9, self-starter. Então, o que é um self-starter? A self-starter person é uma pessoa que tem iniciativa. Ou seja, seria começador próprio. Traduzindo ao pé da letra. Mas enfim, é uma pessoa que tem iniciativa. Ela começa sem que as pessoas tenham que estar ali pedindo. Ah, por que você não faz isso? Então, olha só esse exemplo. I am a self-starter. I like to take initiative on projects. Eu sou uma pessoa que tem iniciativa. Eu tenho atitude, digamos assim. Eu gosto de tomar iniciativa nos projetos. Última, número 10, confident. Você precisa ser confiante. Então, olha só esse exemplo. I am confident about my ability to do the job. Eu estou confiante na minha habilidade. Ou eu sou confiante na minha habilidade de fazer o trabalho. De fazer esse trabalho aqui. Então, espero que vocês tenham curtido. Utilizem essas palavras aí para descrever a sua personalidade. Descrever você mesmo. Nessa próxima entrevista de emprego em inglês. Espero que você tenha muitas delas. Ou apenas uma. E consiga um bom trabalho. Já sabe o que fazer. Siga nas redes sociais aqui. Deixe o seu joinha aí no vídeo. Inscreva-se. Clica no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Direto no seu celular. Direto no seu e-mail. Deixe seus comentários aí embaixo. Thanks for watching this video, my friend. And I'll see you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho